Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma boa notícia sobre o meio ambiente. Uma notícia incrível. Essa notícia aí vocês vão surpreender. Sabe, pessoal? Lembra também, pessoal, quando eu enviei um vídeo lá, mostrando sobre a questão daquelas ararinhas azuis, aqueles animais que estavam em risco de extinção e, infelizmente, foram salvos e que agora esses animais estão de volta à natureza? Pois bem, pessoal, agora eu vou mostrar nesse vídeo aqui mais uma boa notícia sobre o meio ambiente. Estão recuperando uma área degradada, estão recuperando o habitat desse animal para que essa espécie volte a ser comum na natureza, volte a habitar a natureza como antes. E veja essa notícia, compartilhe essa notícia também com outras pessoas, também com amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser conscientizadas, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Bom, pessoal, a notícia incrível que eu trago é essa aí. Bora acompanhar. Então, pessoal, essa é a boa notícia sobre o meio ambiente que eu trago aqui para vocês. Essa notícia é do ano de 2023, né, é uma notícia recente, né? E a notícia é essa. Projeto do Nema realiza semeadura e plantio de mudas nativas para recuperação do habitat das ararinhas azuis. Aqueles animais que foram salvos e reintroduzidos na natureza novamente. E para ficar ainda mais comprovado para vocês, pessoal, está aqui essa imagem aqui, né, pessoal? Do pessoal plantando aí as mudas de árvores aí, né, pessoal? E bem, indo diretamente para a notícia. São nos galhos altos das caraibeiras que as ararinhas azuis fazem seus ninhos. Os frutos dessa árvore são um banquete para as aves, assim como semeis de pinhão e favelera. Estas são algumas das plantas nativas da caatinga utilizadas pelo projeto Rehabitar Ararinha Azul para recuperar áreas degradadas localizadas no interior e em torno do refúgio da vida silvestre e da área de proteção ambiental da espécie Encaro em Curaça. Executado pelo Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco, O projeto realizou as semeaduras de cerca de 125 quilos de semeis e irá concluir o plantio de aproximadamente 40 mil mudas. 40 mil, pessoal, é muita árvore que eles vão plantar, hein? É muita árvore que eles estão plantando. As ações de semeadura concluídas em janeiro deste ano foram realizadas em uma área total de 15,45 hectares. Ainda no mesmo mês, as atividades de plantio começaram e até o momento já foram plantadas mais de 17 mil mudas produzidas nos viveiros do Neman ou doadas por viveristas parceiros. Este esforço está sendo realizado com o objetivo de tornar o ambiente mais favorável para o restabelecimento da população das pequenas aves açuis. Uma das técnicas utilizadas para a recuperação das áreas é a semeadura direta, popularmente conhecida como muvuca, que se baseia no ato de lançar sementes de diversas espécies diretamente no sol. É utilizada principalmente em áreas extensas, em estado inicial de regeneração ou com elevado grau de degradação. Assim, é possível realizar a cobertura vegetal do solo de maneira rápida e eficaz, de modo a desencadear os processos ecológicos. Pois é, pessoal, a muvuca é uma técnica em que você tem várias sementes de várias espécies e você planta essas sementes juntas. Essa técnica é chamada de muvuca e aí vai nascer várias árvores, várias espécies juntas. Inclusive, essa técnica é usada atualmente para recuperação das áreas degradadas lá no rio Xingu, no rio chamado Xingu. E bom, pessoal, para ficar ainda mais comprovado para vocês, aqui está mais uma foto, mais uma imagem, que é uma imagem bem formativa, bem real, por sinal. É muito bom poder ver que eles estão realizando esse brilhante trabalho. Bem, pessoal, continuando a mostrar aqui para vocês, já na fase de plantio de mudas, são executados os métodos de enriquecimento, que consiste na introdução de espécies em áreas com melhores condições e de modelos de nucleação desenvolvidos pelo NEMA, especificamente para regiões de difícil recuperação. São plantadas mudas de espécies capazes de melhorar significativamente o ambiente, dispostas em formato de núcleo ou ías. Para a seleção das 24 espécies vegetais que compõem as ações de plantio e semeadura, a equipe de especialistas do NEMA difundiu os seguintes critérios. Elevado o grau de ocorrência na região da Passeia Hidrográfica do rio Curaçá e a utilização das espécies pela Ararinha Azul e ou Maracanã e pelos moradores da região. Todas as plantas são utilizadas para a população sertaneja, sendo a maioria de uso intensivo, como a aroreira, xixique, catingueira e umbunzeiro. Levamos em consideração as espécies vegetais utilizadas pelas Ararinhas Azul como fonte de alimentação, dormitório e a nitificação e também pelas comunidades tradicionais da região em suas atividades do cotidiano. Deste modo, colaboramos com a reintrodução da espécie na natureza e também com a qualidade de vida da população sertaneja local, explica o diretor de pesquisa e planejamento do NEMA, o ecólogo Fábio Sokolowski. É o nome do cara, né, pessoal? Um nome diferente, né, pessoal? Porém, um nome interessante, né? E bem, pessoal, esse homem chamado ecólogo Fábio Sokolowski, não é, pessoal? Eu não vou falar assim, né? Pois é difícil falar o nome dele, né? Mas, tipo assim, esse cara faz um brilhante trabalho de ajudar a natureza, pelo que eu acabei de conhecer aqui. Esse ecólogo aí, Fábio, né, ele é mais uma pessoa que é preocupada com a natureza, né? E ele é um bom exemplo do quanto que nós também devemos preservar o meio ambiente. Parabéns aí a esse ecólogo aí, Fábio, pelo brilhante trabalho, né? Se eu pudesse, eu iria conhecê-lo pessoalmente e se tornar amigo dele e até ajudar ele a recuperar essas áreas degradadas também e a salvar a espécie. Mas, bem, o trabalho que ele faz é realmente brilhante. Agora, pessoal, continuando a mostrar aqui a notícia aqui para vocês aqui, após o plantio, a próxima etapa será a realização de monitoramento da sobrevivência e do desenvolvimento das mudas nos núcleos, da cobertura do solo em áreas de semeadura e do sucesso da recuperação. Após um ano, as mudas mortas devem ser replantadas. Olha só que interessante o que eles fazem. Reabitar Ararinha Azul Projeto aprovado em chamada do NGF Terrestre com financiamento do Fundo Brasileiro para Biodiversidade e no Instituto Chinco Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A iniciativa conta com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco como Fundação de Apoio responsável pela gestão administrativa. Então, pessoal, se vocês gostaram da notícia, se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com amigos e familiares, ative o like também, dê a quem gostei também e também comentem do que acharam e o que vocês também têm feito pelo meio ambiente também, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Bom, pessoal, a preservação do meio ambiente é muito importante para a manutenção da vida aqui no nosso planeta. Vocês já pararam para pensar como seria o planeta se ninguém estivesse cuidando da natureza? Claro, não teria vida aqui no planeta Terra se ninguém estivesse cuidando do meio ambiente. E olha, pessoal, é lamentavelmente ainda há pessoas que são contra a preservação ambiental. E uma das pessoas que mais não gostam, pessoas que não têm o mínimo de respeito meu, são essas que se mantêm ignorantes, que mesmo que a concentração ambiental bata, são pessoas que mantêm suas opiniões de que a natureza não deve ser preservada, pessoas... Inclusive, né, pessoal, agora é pouco aí, eu estava aí discutindo com umas pessoas aí nos comentários aí em um vídeo aí, sabe? Falando aí sobre a questão da natureza, né, pessoal? Eu fiquei bom de ver a ignorância dessas pessoas. Uma pessoa acabou xingando a natureza, xingando as afras, sabe, pessoal? Olha só para você ver a gravidade da situação. E bem, pessoal, uma outra pessoa disse que não vai plantar mais árvores na sua vida, ou seja, pessoal, o número de pessoas que cuidam do meio ambiente está aumentando, mas lamentavelmente o mundo ainda tem essas pessoas ignorantes, sabe? Pessoas que... que pensam que a natureza não tem nada de importante, mas essas pessoas deveriam pensar o seguinte, o que aconteceria com o planeta se o planeta não tivesse árvore nenhuma, ou se ninguém estivesse plantando árvores? O que iria acontecer? Certamente o mundo iria acabar, né, pessoal? Então, pessoal, é... Por isso que eu falo, é... Precisamos cuidar da natureza, é... É... E lamentavelmente a educação ambiental não pegou nessas pessoas conforme deveria, né? E por isso, hoje, essas pessoas são assim, com o jeito delas. Mas bem, pessoal, ó... Mas vamos cuidar do meio ambiente nós mesmos também, vamos aí ajudar o planeta, vamos plantar árvores, vamos economizar água e energia, né? Vamos também reciclar o lixo também, não jogar lixo no chão, vamos alimentar os animais de forma equilibrada também, e também fazer outras atitudes que ajudem o planeta também. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos, até logo, fui! E aí E aí Vamos lá.